Tá bom, Cabelo? Tudo bem? Envolta em mistério e teorias conspiratórias, a Coreia do Norte tem dominado o noticiário com acusações, ameaças e uma tensão crescente. Mas, afinal de contas, por que as Coreias brigam tanto e por que o Ocidente teme tanto Kim Jong-un? Alguns pontos ajudam a entender como a questão chegou a esse nível. O primeiro é a origem do conflito dos próprios dois países, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. No fim da Segunda Guerra, o Japão se rendeu e teve que deixar a Península Coreana, que ele já ocupava havia décadas. Americanos e soviéticos dividiram a Coreia em dois. O Norte se aliou aos soviéticos, que eram comunistas, e o Sul aos americanos, capitalistas. A coisa ia mais ou menos bem até o começo da década de 50, quando o Norte resolveu invadir o Sul para tentar reunificar o país. Estados Unidos e China tomaram parte na briga, cada um por um lado. O conflito deixou 4 milhões de mortos e chegou à beira de uma guerra nuclear. Em 1953, o cessar-fogo foi assinado, mas sem um acordo de paz oficial. Isso quer dizer que, tecnicamente, os dois países continuam em guerra, então em constante tensão. O Norte vive sob a ideologia Juche, criada por Kim Yu-sung, fundador do país. Kim Yu-sung? Por trás dessa ideia está o conceito de autossuficiência, que talvez ajude a explicar o isolamento do país. Uma segunda ideologia, Song-gum, justifica a importância do militarismo. As duas estão ligadas à idolatria aos Kim, considerados míticos por lá. Um segundo ponto para explicar a tensão coreana é que o Sul é rico e o Norte, paupérrimo. Com o desmonte da União Soviética, o Norte ficou com menos aliados e sem recursos. Além disso, passou por vários planos econômicos frustrados e uma série de desastres naturais. Nos anos 90, eles podem ter contribuído por uma epidemia de fome que assolou o país. Até hoje, a Coreia do Norte depende de ajuda humanitária, de aliados e vizinhos, incluindo os inimigos do Sul. Enquanto tudo isso castigava o Norte, o Sul passou de uma ditadura para uma democracia e se tornou um exemplo de recuperação econômica, sendo hoje uma das maiores potências do mundo. Apesar de pobres, os norte-coreanos provavelmente têm um dos maiores e mais potentes as cenais da região. Provavelmente é uma palavra muito ligada à Coreia do Norte. O país é um dos mais fechados do mundo. A internet é controlada, não tem liberdade de imprensa, os cidadãos não podem viajar ao exterior sem autorização do governo e o turismo para lá só com guias oficiais. Um relatório da ONU de 2014 diz que as violações aos direitos humanos que acontecem na Coreia do Norte não tem paralelo no mundo contemporâneo. Mas o clima na capital Pyongyang parece ser mais de tranquilidade, obediência e idolatria aos caras que comandam tudo isso. Você sabe quem são? Hoje é o Kim Jong-un, que assumiu o poder em 2011, depois da morte do pai dele, o Kim Jong-il. Que, por sua vez, assumiu em 1994, depois que o pai dele, o Kim Sung-yul... Eu inventei... Kim Il-sung morreu. O Kim atual é suspeito de mandar matar um irmão, um tio e prender um monte de gente que é opositor ao regime. Uma figura bem controversa que vive ameaçando seus adversários com testes de mísseis e acusações pela imprensa oficial. Vale dizer que o baixinho é fã de basquete e amigo do Dennis Rodman. Mesmo com várias fotos do Kim sorrindo por aí, as potências se preocupam com o programa nuclear da Coreia do Norte. Até hoje, o país não assinou o Tratado Internacional de Não-Proliferação de Armas Nucleares e, vira e mexe, faz testes de mísseis balísticos. Alguns podem atingir a Coreia do Sul, o Japão e até algumas áreas dos Estados Unidos. O medo, então, é que os norte-coreanos consigam embarcar uma ogiva nuclear em um desses foguetes. A ONU tem sanções aprovadas contra o país e seus dirigentes, que tiveram viagens proibidas e bens bloqueados no exterior. Só que nesse ano, a pressão aumentou com a posse de Donald Trump nos Estados Unidos. O presidente americano, temperamental como Kim Jong-un, subiu o tom contra os norte-coreanos e patrocinou manobras militares para reforçar a presença na região. O medo é que a tensão extrapole e essa guerra de declarações e testes acaba resultando numa intervenção no país. Isso colocaria a região em chamas novamente e poderia disparar uma guerra nuclear. Curtir, comentar e compartilhar. Se você está gostando dos vídeos do Folha Explica, não esquece de curtir, compartilhar e assinar o canal da TV Folha no YouTube. Nossa, é muita coisa que a pessoa precisa fazer, não vai fazer tudo isso. Tchau!